Oi, boa tarde, pra você ligado no Acelerados, falamos direto aqui na Zona Oeste de São Paulo pra você acompanhar mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Daqui a pouco é agora, Marcelo Mococa, Rodrigo Bola Machado, Héctor Vieira. Maravilhoso, uma das melhores imitações de Cleber Machado que eu já vi na minha vida. O Cleber está aqui com o Romarinho. O Romarinho. Sensacional. Valeu, Cleber, pela presença. Veloz, passou rapidinho por aqui. Pessoal, mandou só uma vinheta de entrada. Mandou só um áudio. Sejam muito bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Aqui do meu lado, Héctor Vieira. Olá, tudo bem? Na minha diagonal, Cleber Machado barra Daniel Telles. Tudo bem. E na minha frente, sem ver ele, muito bonito, muito elegante, sempre. Bola Acelerados, o Tom Select da nova geração. Está em clima junino ainda, né, Bola? Ah, julino agora. Julino. E mais uma vez, só rapidinho, lembrando, Gerson Campos não está aqui porque está na pista gravando conteúdo para vocês. Muitas novidades em breve no canal, fique ligado. Exatamente, mas ele vai ter a aparição especial aqui no finalzinho. O Mocoque, e sua pensada? Eu trouxe uma pensada. Eu trouxe uma pensada para vocês darem essa deixa, porque há alguns episódios do podcast, na verdade viralizou numa celelista, né? Mas também se trouxeram esse debate para o podcast, o Bola levantou uma polêmica. O que existe mais no mundo é portas ou rodas, né? Portas ou rodas. Exatamente. Não existe uma resposta objetiva, cada um divagou a sua e a galera engajou e mandou vários comentários. Eu trouxe outra pensada que tem uma resposta definitiva, mas quem me mostrou isso no Instagram foi o arroba vinicius.grosso, uma celefã que compartilhou lá e eu falei que ia citar ele aqui no podcast. A pergunta é, quantos cavalos tem um cavalo? Quantos cavalos tem um cavalo? Um, 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 um. Teoricamente, a resposta definitiva não é um. Vamos lá, calma lá, calma lá. Um CV, o CV não é cavalo, é cavalo-vapor. Cavalo-vapor. Quantos cavalos-vapor tem um cavalo animal? Quantos cavalos-vapor tem um cavalo? Teoricamente, eu acho que a medida de cavalo-vapor é na... 0,70. Não, eu diria que o cavalo-vapor é quanto que uma locomotiva-vapor gasta para ter a mesma potência de um cavalo? Andando? Não, é isso, não, é isso. O cavalo, assim, eu também respondi um, eu também responderia um, mas estamos todos errados. E eu fui enganado durante 28 anos da minha vida achando que um cavalo-vapor tinha esse nome, que ele era o equivalente a um cavalo. É, porque não... é, já sei. O que aconteceu? Quem inventou a nomenclatura cavalo-vapor foi o James Watt. Eu pensei que fosse o James Cavallo. James Horse. James Cavallo. Um físico escocês que, com a popularização do cavalo-vapor, das máquinas a vapor, ele precisava de uma unidade de medida que ajudasse as pessoas a entender o quanto aquilo tinha de força e de trabalho. E, obviamente, o comparativo era com os cavalos que puxavam as charretes na época. Eu sempre achei que era um para um. Mas o que que tá? No marketing, naquela época já tinha marketing, ele fez, na verdade, o tempo, a equivalência dele foi com quanto trabalho um cavalo consegue fazer durante todo um dia. Então, não é a força bruta do cavalo, entendeu? Um cavalo, na verdade, é o quanto ele produz naquele dia. E aí descobri que um cavalo, na verdade, de potência instantânea... Um cavalo-vapor? Mais chocante de todos. E um humano, quantos cavalos tem? Nossa. Pera, se um cavalo tem... Quinze. Um humano tem cinco. Quinze CVs? Não, cinco, não. Dois. É, tem um. Ele usou um atleta do Tour de France, do Tour de France lá do ciclista, pra fazer e tem 1,2. Porra. Ou seja, um cavalo, na verdade, é um humano. Não é um cavalo. Nossa. 150 humanos. Deixa eu começar a chamar assim. Pô, mas pra começar, o nosso amigo John Horse, John Cavalo, tinha parâmetros absolutamente aleatórios. Ah, talvez, talvez sim. Em 1.700 e lá vai fumaça, era assim que funcionava. Mas, enfim, eu quis trazer esse debate só. Maravilhoso. Porque eu fui enganado durante 28 anos da minha vida e eu descobri isso, tipo, mudou minha vida. Mudou sua vida? Agora, chega de bobagem, vamos para os assuntos do podcast de hoje. Eu adorei esse... Muito obrigado. Eu vou tentar trazer esse nariz de sério. Na faculdade de jornalismo, a gente aprende que quando você demora muito numa matéria pra entrar no assunto, chama-se nariz de sério. Então foi isso que vivemos agora. Novidade quente de hoje, temos Audi Q5 híbrido, o primeiro híbrido da Audi no Brasil, Kia Sportage, que chega no fim do mês, no fim de julho, como um híbrido leve. E a Ferrari 296 GTB, que a gente já viu as fotos aqui, muito bonito. No descendo do muro, temos o eterno debate entre Jeep Wrangler e Land Rover Defender. Eu acho muito bom, porque no episódio passado a gente falou de HB20, HRV, Cresta... Sempre uma montanha russa. Aí se vai... Q5, Ferrari, Jeep e Land Rover. Muito válido. Muito válido. No debate, temos a Ferrari anunciando o seu primeiro elétrico para 2025. 2025. 2025, perdão. E o SUV, puro sangue, chega em setembro. E além disso, 80% dos carros da Ferrari serão híbridos ou elétricos até 2030. O debate é, a fabricante finalmente se rendeu? Sim. A resposta é sim. Sim. Mas vamos devagar a respeito. No Tavolando, temos Mercedes-Benz Challenge em Interlados, com transmissão ao vivo do Acelerados. E tem videozinho do GC também comentando do GP da Áustria. E na válvula de escape, temos perguntas e comentários da audiência. E tem um muito bom, que eu já vi. Então, passa aí para a Audi Q5, Daniel Telles. Bonitão, né? Você que foi recentemente visitar a fábrica da Audi em Pinhais, que voltou a produzir o Q3 aqui no Brasil. Isso aí. Traga mais, candidato, por favor. Bom, vamos lá. A fábrica da Audi vai produzir o Q3 tanto na carroceria Sportback quanto na SUV. E o Q5 também vai ser vendido tanto na carroceria SUV tradicional, como nessa aí, que é a Sportback, para quem está vendo pelo YouTube, claro. E serão duas versões para cada, performance e performance black. Posso te fazer uma pergunta? Você consegue fazer tudo isso na voz do Kleber? Não. Aí é difícil, né, Rodrigo? O Dani, para quem não sabe, é um dos melhores imitadores de narradores do Brasil. Ele se especializou simplesmente em narradores. Ele é um entusiasta de narradores. Ele ficou chateadíssimo recentemente quando a gente criou um narrador da TV. Ele ficou digno. Ele imita até o cara do tênis, que nem a mãe do cara do tênis lá imita ele. O do tênis poderia aparecer aqui em algum momento. Mas enfim, voltando, este é o TFSI E, né? Isso, é o primeiro híbrido da Audi aqui para o Brasil, híbrido plug-in. Ele conta com 367 cavalos de potência combinada, 51 quilos de torque. Combina o 2.0 TFSI de 242, 37,7 quilos, com elétrico de 143 cavalos e 35 quilos de torque. Esse anúncio foi feito junto com a Flávia, já lá na fábrica ou não? Foi, na verdade, no teste do Q3, no lançamento do Q3, que foi uma viagem aqui para Paraty, se não me engano. Eles também disponibilizaram uma unidade que veio da Europa para os jornalistas andarem. E aí teve embargo, foi anunciado realmente no final desse mês. Ele começa a ser vendido agora, nesse segundo semestre aqui no Brasil. Abriu a pré-venda, na verdade, que foram 300 unidades. E esse carro vem importado do México, que é o nome aqui, de San José Quiapa, que é do México. Tem um debate rolando na Europa dos carros híbridos plug-in, que, na verdade, eles são meio engodo, né? Porque parece que as... Eu estou trazendo isso porque eu lembrei agora que a gente está falando de plug-in. Na Europa, que tem regulamentações mais rígidas de meio ambiente, emissões e tudo mais, o que as agências estão percebendo dos governos? Que as pessoas, elas não estão carregando os carros híbridos plug-in para usar a vantagem que eles têm de zero emissões no modo elétrico para usar na cidade. Porque se você não carrega o carro híbrido plug-in e usa ele no modo híbrido normal ou até só a combustão... Ele é um carro gasolina. Ele emite mais do que um carro gasolina. Mas não faz sentido você comprar um carro do híbrido plug-in e não carregar. Mas as pessoas, aparentemente, não fazem isso. Mas isso é o mesmo esquema de quando você tem o seu celular e você esquece de carregar, porque não vai dormir, esquece de carregar, e você acorda no dia seguinte e está com 5% da bateria. É isso. Você só lembra quando você precisa. Ainda mais você que tem uma autonomia de 62 quilômetros na cidade, só no modo elétrico, né? Pô, se você recarregar toda noite ali, você usa só no modo elétrico, né? Usa de graça, né? Exato. O próprio Gerson fala lá no mini-counterman híbrido que ele tem em casa que ele já abastece, só quando pega a estrada e olha lá. Mas eu queria dizer um pouquinho sobre a estratégia da Audi no Brasil. Curioso, né? A Audi, ela se apossou do mundo... Não se apossou, mas ela apostou muito no universo de elétrico aqui já no Brasil, né? Trazendo... É a pioneira. A pioneira, sim, mas é a quem está mais avançada. Exato. Foi o carro elétrico mais vendido do Brasil no ano passado foi a Audi, né? O e-tron, né? O e-tron tem o RS. Curioso, né? Geralmente, o que a gente viu são as marcas começaram pelos híbridos, pelo preço menor, pela tecnologia mais simples e tudo mais, e só depois foram investir nos elétricos porque é uma coisa mais complexa e mais cara. E a Audi foi pelo contrário, né? Falou assim, não, não. Eu vou investir no elétrico desde o começo, vou mostrar que eu tenho a tecnologia e depois eu vou descendo na linha. Aliás, esse é um anúncio que a Audi fez também recentemente. A partir de 2033, a marca venderá somente veículos 100% elétricos. Então, em 2025, lança o último modelo a combustão. Daqui a três anos, lança o último modelo a combustão. A partir de 2026, apresentação de novos modelos exclusivamente elétricos. E em 2033, toda a linha fica elétrica. Ou seja, quem tem dinheiro aí em casa e está nos ouvindo e quer investir, não vai investir na bolsa de valores, não vai comprar um imóvel... Criptomoedas? Compra um Audi R8. Não, criptomoedas? Compra um Audi R8 V10 que daqui a dez anos ele vai estar valendo três vezes mais. É, isso é verdade. Achei que você ia recomendar para comprar criptomoedas, que é um investimento que tem se tornado realmente muito caro. Aliás, a gente não falou dos preços, mas o Q5 começa em 413, 990, na versão de entrada da carroceria SUV convencional e chega até 470 mil na versão Black Sport, na Performance Black Sportback, que é a carroceria Coupé. É um ótimo carro. Que já começa mais cara. A versão de entrada da carroceria Sportback já começa com o preço da versão de topo da carroceria SUV normal, 440 mil reais. Ah, e como a gente até falou no último episódio, é um rival de Porsche Macan. Isso. Lembrando que o Porsche Macan sai por 439, mas 439 sem nenhum opcional, o que é praticamente impossível se você conseguir comprar um carro desse na Porsche. Aliás, então você vai acrescentar roda, vai acrescentar qualquer pintura, som, qualquer coisa. Esse carro vai pular para 500 mil reais, os 30 aí, 35 mil reais mais caro do que um... Faremos em breve, tá? Faremos em breve esse comparativo aí. Um comparo acelerado de Q5. Pulando para Kia Sportage. Olha, eu gostei bastante do visual. Esse foi bom então, né? A Kia tem acertado. Tem. Eu gostei do Stonic também. Achei bem muito. Eu gosto muito do elétrico lá, que eles ganharam o World Car. O EV6. É, o EV6. O EV6 é bem legal. E o logo novo daqui... Mas esse é o GT Line, né? Tem acontecido muito isso no mundo moderno. Não só nos carros, como nos escudos de time de futebol. Tanta gente mudando logo, mudando escudo, mudando coisa para modernizar. E o daqui, eu acho que é um belo acerto. Ficou bonito esse logo novo. Não, ficou. Ficou bem bonito. E assim como a gente viu no Stonic, que recentemente foi para um comparativo contra o Renegade, aí no Sportage, aqui aposta no esquema de híbrido leve, que não é um híbrido plug-in como o Q5. Ele é um motor elétrico auxiliar, um sistema elétrico de 48 volts auxiliar, para ajudar principalmente em redução de emissões e redução de consumo, porque você consegue desde... É o modo velejar que eles chamam. Quando você está em uma velocidade constante, o motor a combustão desliga e aí tudo fica responsável com o motor elétrico. Mas o elétrico não traciona as rodas. Isso. Toda linha daqui vem agora com esse sistema híbrido leve. Por isso eles tiraram o rio de linha, que foi a última combustão puramente combustão. Trouxeram o Stonic e agora lançam o Sportage. Vai ser lançado lá em Araxá, no festival de carros clássicos, né? Carros clássicos, no final do mês, que aqui é patrocínio, enfim, vai ser lançamento oficial e o carro já começa a ser vendido agora no segundo semestre. 1.6 turbo de 180 cavalos, 27 kg de torque. Câmbio automático de dupla embreagem, 7 marchas. E prebarigar com Compass, Corolla Cross e Taos, em companhia limitada. Até que esse preço de 220 mil reais não é um mau posicionamento, não, pelo porte dele. O Equinox sai por 205 hoje, o Equinox e tal saem por 205. Olha, o interior é bem bacana essa telona aí. Bem renovado, né? Mas não confundir o híbrido leve com o híbrido, por exemplo, ele não é um rival do Deep Compass 4 Baía. Não, nem do Tiggo 8 híbrido, que é o plugin. Exato. Então, aqui realmente é uma coisa que, vocês que não viram o nosso vídeo do Stonic, a gente explica um pouquinho lá como funciona, o que esse modo híbrido leve consegue te ganhar no dia a dia. É, mas ele tem piloto automático adaptativo, frenagem autônoma, tem um conjunto interessante para esse preço de 209, além da vantagem... Então, esses itens, alguns itens de babás eletrônicos, assim, são só para a versão topo de linha, mas correção de faixa, frenagem autônoma já tem desde a versão EX. É, aí o salto é mais... Porque o salto é grande, de 220 para 255. Nossa, é um salto bem grande para ter só a ACC, aí é uma mancadinha. Exato. Aqui é uma montadora meio curiosa no Brasil, né? Porque ela teve momentos e momentos, dependendo do que ela ofertava. Às vezes ela quase sumiu e aí, de repente, ela estava no hype de novo. Cara, aqui... Eu acho que está voltando para essa pegada do hype, assim. Eles devem trazer o EV6 para o Brasil. É, em algum momento. Vai ser, foi eleito o carro do ano na Europa, então... O novo CardiBall também chegou para o carro. Eu lembro que a ACC sofreu muito... Não vou me lembrar o ano certinho, mas a ACC 2011, por aí, quando ela lançou o Picanto aqui e tinha um preço muito competitivo, era, sei lá, 34,990. Ia ser um carro super, super competitivo e aí lançou e uma semana seguinte o governo começou a taxar em mais... 35%. Os importados de fora e aí acabou... Foi na época que estavam entrando os chineses no Brasil, né? Foi, na verdade, foi uma medida do governo se precavendo contra a JAC e esse tipo de coisa. Mas quem sofreu foi aqui. Que tinha acabado de lançar um carro para esse segmento e foi quebrado totalmente. Aí a margem do carro foi para cima. Foi custar 50 mil reais e não tinha como. Não tinha como. Pulando... Alguém vai completar? Não, não, não. Mas era o hype daqui. Patrocinava o campeonato, Copa do Brasil daqui. Palmeiras. Patrocinava o Palmeiras. O Verdazo. E agora pezinho no chão pulando para a Ferrari 296 GTB. Ah, num carro mais racional. Vamos lá. Chegou agora no Brasil. Exato. Que coisa linda. Que coisa linda. O lançamento da marca no Brasil, esse carro traz um V6 que a Ferrari não colocava em seus carros de produção desde quando a Ferrari Dino saiu de linha lá em 76. Só que aqui ele combina o V6, 3.0 de tour. Que lá não tinha logo Ferrari, né? Era a Dino. A Dino, a Ferrari tinha vergonha de botar o logo Ferrari num carro V6. Então, este é o primeiro, tecnicamente falando, este é o primeiro carro V6 na história com o logo Ferrari. É. É. O Dino era o escrito, né? Era o Dino. O Loguinho era um escrito Dino escrito. Que era o filho do Enzo Ferrari, que morreu com poucos anos de distrofia muscular. E aí, tipo, dizem que o Enzo nunca se recuperou disso. E ele era um engenheiro que estava... Isso diz o marketing, né? Eu não sei exatamente se a história é essa. Mas que ele estava, quando ele morreu, ele estava desenvolvendo, ajudando a desenvolver um dos motores V6. E aí, por isso que os carros ganharam o nome dele depois. É. V6 3.0 biturbo com motor elétrico. Então, são 830 cavalos. 663 do V6, mais 167 do elétrico. E 75,5 quilos. Olha, e eu preciso dizer que o Bola, que você está falando com vocês, ele sofre de algum toque em relação ao nome de carros. E ele fica muito satisfeito porque a Ferrari voltou a fazer algum sentido na nomenclatura do seu carro. Porque, eu estava falando aqui, que eu me perdi no meio da linha da Ferrari. Quando saiu ele da 488 GTB e virou F7, F8, SF90, aí eu perdi completamente. A 296 GTB faz o sentido. Por quê? O que é o 296? O 29 é a cilindrada do motor, é um motor 2.9, e o 6 é 6 cilindros. Então, 296. E aí, GTB é uma questão de uma sigla interna lá dele. É, porque ele é um 2.9 e alguma coisa, né? E aí, por isso que se fala 3.0. Exato, mas é um... Está até aqui, ó. 2.992 centímetros. E até porque, acho que 306 talvez tenha sido patenteado pela Peugeot e eles não poderiam usar esse não, né? Pode ser também. Pode ser também. Bem pensado. Mas é curioso, a Ferrari tinha 308. Tem Ferrari 308 GTB dos anos 80. É, não sei. Curioso. Tem que olhar a patente. Mas, finalmente, voltamos a um nome que faz sentido para o Ferrari e fico muito satisfeito. E o GTB de Gran Turismo, Berlinetta. Berlinetta. Mas, assim, a gente estava falando sobre nomes antes de começar o podcast aqui. O nome, eu sei que é algo tradicional, mas eu gosto mais de quando tem um nome vinculado a alguma coisa. Como é o caso da Lamborghini, por exemplo, que dá nome de touro para todos os seus carros. Então, tipo, puta, Murciélago, Huracan, 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 tipo, você, eu acho mais fácil de... Você batiza, né? De você, tipo, não. Guardar, né? Daqui 20 anos, se você falar, pô, lembra da Lamborghini Huracan? Vem na sua cabeça mais fácil do que, puta, 296, não, tem a 300, não sei o quê. Tem que lembrar o número, né? A McLaren também tem um pouco... Apesar de ser muito lógico da McLaren, que é 570S, tem 570 cavalos. Também, 570, aí 675, 740. E aí, no caso da McLaren, você não sabe se a 540, a 570S são o mesmo carro com uma diferença de potência ou são carros completamente diferentes? Ou são carros diferentes, é. Porque a nomenclatura é só uma questão da potência? Eu falei já, e daria a minha dica para a Ferrari é nomes de pilotos. Tem uma história, a Bugatti faz muito isso, né? Também queria, só que os pilotos da Bugatti são pilotos da década de 20, década de 30, não são nomes tão conhecidos. E outra, né? A Bugatti tem dois carros lançados. Mas a Ferrari, pô, imagina, ela é uma Ferrari Lauda, Ferrari Villeneuve, Ferrari... Schumacher, Barrichello. Barrichello. Ah, o Rubinho tem a Ferrari 456, né? Que ele tem, se não me engano, que tem o preto Barrichello. Preto Barrichello. Isso deve ser muito foda. Isso é bom, mano. Isso é bom. Você vai assinar até a cor com o meu nome. Isso é legal. E o legal é que qualquer um de nós aqui que for comprar uma Ferrari pode pedir a Ferrari preto Barrichello. Não é essa a casa. Ainda? Então, só que se você escolher a Ferrari preto Barrichello nesse caso aqui, o carro demora até um ano para ser entregue. Ah, tranquilo. Só que você pediu a padrão sem muita... É o tempo que eu preciso para conseguir quantos milhões vale o show aqui? Ah, então eles não divulgaram o preço porque depende da customização, não quiseram divulgar o preço. Aí fica difícil de programar, né? Enfim, mas se você pedir a básica, ela chega até dezembro. Pô, eu posso fazer uma observação aqui? Dá para passar o ano novo ainda. Presente de Natal. Observação aqui que em relação ao podcast passado que a gente falou do 0 a 100 do Porsche KNG, tem 3.3. Olha aí, ó, mano, é uma Ferrari de 830 cavalos, baixa, leve, híbrida, 0 a 100, 2.9. 2.9. 0,4, a diferença para um SUV do tamanho de uma sala. Que dá para levar a família, a bagagem. Impressionante. Mas muito bonito, né? Sensacional, muito lindo. Muito bonito, você que não, obviamente, está nos ouvindo, depois dá um pulo lá em youtube.com barra acelerado que vale a pena. Você que não está nos ouvindo, acredite, é uma Ferrari vermelha e belíssima. Isso aí. Próximo. Mudamos de assunto, descendo do muro? Vamos descendo do muro. Roda a vinheta para o descendo do muro. Aqui, duelão de SUVs. Eu ia falar duelão de jips off-road, mas não, duelão é igual... Não, não é SUV aqui não, aqui é jip. É jip, então. Mas você chamar o Defender de jip é igual você chamar a Solan de Bombril, entendeu? Esse é o problema. Tudo bem, tudo bem. Mas o jip virou, virou o nome, né? Aqui de dois carros off-road, no caso, o jip Wrangler, aqui na sua versão Rubicon, e o Land Rover Defender. E a gente viu um ontem, né? Terça-feira, na gravação em Interlagos, apareceu um lá, não sei de quem, mas apareceu. Cara... Bem legal, que carro legal. Os dois, né? Eu, particularmente, sou muito fã dos dois carros e fiquei muito feliz que os dois foram renovados recentemente e mantiveram exatamente a herança e toda a tradição que é dos dois, que são carros, cara, 100% focados no off-road. Eu sou muito fã do Wrangler, que eu fiz um vídeo que modéstia à parte, acho muito legal, no Acelerados, lá em Rubicon, na trilha. Eu fiz essa trilha com esse carro e foi uma experiência de vida sensacional. Foi muito legal. E esse carro é impressionante, cara. O que ele aguenta de... O que eu dei de porrada nas pedras no chão. O que você estava todo desmembrado, assim, ou não? É, a porta sai, né? É, ele é inteiro desmontável, né? Porta, mas o que você rodou já estava desmontado. Estava desmontado. Foi muito legal, porque quando você está numa trilha muito pesada, como era o caso da Rubicon, o fato de você não ter porta significa que você consegue tirar a cabeça para fora e olhar onde a sua roda está indo. Se você vai cabotar ou não, né? Não, e você consegue medir muito melhor onde a roda está indo. De fato, faz uma diferença considerável. E parece que você está andando de moto. É muito legal. Porque você fica todo sujo. É muito bonito. E não é difícil. Ele vem com caixinha de ferramentinha. É tudo plug and play ali para você tirar a porta e tal. É bem legal. Mas eu já ouvi umas reclamações de pessoas envolvidas com esse mundo que dizem que o voltar é difícil. Porque é isso, né, cara? Quando você tira, a puta sujou, empenou, qualquer coisa do tipo, é mais complicado. Que nunca volta a ser a mesma coisa. Mas é um carro bem... Mas é um jipão bem raiz, né? É engraçado perceber que ele tem algumas coisas que hoje seriam impensáveis no carro moderno. Por exemplo, o sistema de direção dele ainda é de rosca sem fim. Que é um bagulho de caminhão, né? Um ônibus caminhão. Mas é, enfim, o sistema deve dar robustez e mais... Mais fácil de arrumar. E aí para o off-road também deve ser mais... Mas aí para o on-road você sente que fica solto. Muito solto. O carro fica assim, né? Em alta velocidade. Mas eu dirigi um pouquinho esse carro na estrada e já, tipo, um dos grandes diferenciais dessa troca de geração foi a capacidade on-road. Porque a off-road sempre foi lendária, sempre foi ótima. Mas eles precisavam fazer um carro um pouquinho mais utilizável. E aí, pô, a plataforma ficou um pouco melhor nesse ponto. Agora tem motor 2.0 turbo, mais econômico. Sim, um pouco mais econômico. Mas ele tem a aerodinâmica de uma caixa de sapato, né? É um tijolo. Então, por exemplo, a gente vê aqui o 0 a 109 segundos e, tipo, amigo, é bom para ele. Acredite em mim, é um bom número para ele. É, trazendo dados aqui, 2.0 turbo a gasolina de 272 cavalos e 40 quilos de torque. Tem 2.031 quilos e preço 445 mil reais. Mas, esse motor 2.0 turbo, que é mais recente, ele, assim, não tem os dados exatos, mas eu lembro disso quando eu também fui fazer a expedição lá no Pantanal e esse carro era o carro madrinha. Ele tem mais torque que o V6, o antigo V6 Pentastar. Sim. Então, tipo, mostra também a evolução do carro, apesar da galera talvez torcer um pouco o nariz e, ah, perdeu o V6. E o torque é o grande diferencial no off-road, né? Você precisa ter torque. E vamos ter versão picape desse carro. Ah, é, a Gladiator, né? Você está lá em breve, né? Exatamente. No final de julho, você se viaja para Paraíba. Isso aí. Você vai ter um... Pode ter certeza que você vai passar por uma experiência e tanto, porque essas viagens da gente são sempre muito legais. E a Gladiator deve ser um carro incrível. Nada, é incrível. Se o Wrangler... Vai ter basicamente toda a mesma capacidade off-road que o Wrangler tem, né? De tração 4x4, part-time, né? Que é aquela... Como é que é a tradução de part-time em... Parcial. Parcial, parcial, parcial. Bloqueio diferencial central, traseiro também, enfim. Todas as capacidades, só que numa carroceria picape. E o brasileiro, a gente sabe pela nossa audiência, gosta bastante de picape também. Então, acho que vai ser um carro que tem bastante chance aí de fazer um barulho bem legal aí para a Jeep. Pulando... Pode falar. Não, falando a diferença dos dois, do Defender, que a gente vai falar mais agora, para o Wrangler, acho que esse aqui é um cara mais raizão mesmo, brutal e muito mais raiz do que o Defender, que também é raiz, mas ele tem toda a parte tecnológica da Land Rover. Ele é um pouco mais Nutellinha, Nutella do que o Wrangler. É, ele seguiu, claramente, a Land Rover seguiu... Talvez o fã clube do Defender agora está já chincalhando. Não, claramente, a Land Rover seguiu um caminho muito mais, assim... Mesmo esteticamente. Uma pegada, exatamente, esteticamente, uma pegada mais, assim, de convivência com o carro em família, para fazer uma viagem on-road também mais confortável e tudo mais. Claramente, é uma outra escola que a Land Rover escolheu para o Defender. Com certeza, e é curioso porque o Wrangler... O Wrangler é o mesmo carro há 40 anos, é literalmente igual ao mesmo carro. Não, você vê muito mais evolução aí do... Aqui você vê uma evolução... Evolução, assim, mudança de concepção, né? O Defender é meio futurista, até, assim... Exato. Ele parece um carro... Ele remete aos carros antigos, mas você vê claramente que ele é um carro desenhado atualmente. E a grande ironia é que o Defender, até essa atualização aí, ele era, de fato, o mesmo carro desde a Segunda Guerra Mundial. É isso. Quando ele foi desenhado. Então, o Defender passou 60 anos da sua vida sendo o mesmo carro, e aí ele passou por uma revolução tecnológica, e é muito interessante. Eu ia complementar exatamente com o que o Dani falou, assim, o Wrangler e o Defender têm, eu acho, propostas bem diferentes. O Wrangler é o melhor da tecnologia atual para fazer o melhor carro mecânico possível do off-road. Ele é... Eu fiz lá, você pega em todo ele, você tira a porta, você bota a integral, é tudo na mão, assim, é tudo gostoso de mexer e tudo faz sentido. O Defender é a melhor tecnologia possível para você fazer um off-road tranquilo, sem se preocupar com nada. Isso é uma parada tecnológica e, mano, ponto, realmente é sensacional. Tem uns equipamentos, agora eu não me lembro se o Defender tem, mas a Land Rover tem aquele... A tecnologia que tem uma câmera embaixo do... Na frente do para-choque. Aqui, mais ou menos. Para você ver se está raspando ou não. Para você ver se está raspando e para você simular como se o seu capô fosse invisível, sabe? Ah, é verdade, é. Ou seja, a Land Rover usa uma tecnologia que elimina o capô e a Jeep tira a porta para você poder olhar para fora e para você ver exatamente com seus olhos. Números do Defender, essa versão híbrido leve chegou agora em 2022. 2.0 turbo diesel, mais um alternador que funciona com motor elétrico, 300 cavalos... Híbrido leve, né? Desculpa, híbrido leve. Híbrido leve, 300 cavalos, 66 quilos de torque, 2.318 quilos, 0 a 100 em 7 segundos, consideravelmente mais rápido. A gente falou a potência do Wrangler? Falamos 2710. É um carraço. E preço 725 mil ao 800 mil reais. Muito mais caro. Não, é um carraço. O Defender é um... Eu tenho... Já descendo aqui do muro, já respondendo. O Defender é muito mais carro do que o Wrangler, não tenho a menor dúvida disso. Mas, exatamente porque ele faz muito mais coisa. Ele ficou muito mais tecnológico, ficou muito mais confortável e tal. Mas eu acho que você vai atrás de um Defender e para um Wrangler... Eu não consigo tirar o olho do Wrangler, ele é muito legal de fazer as coisas dele. Porque ele é específico para aquela proposta e ele não abriu mão de ser específico, sabe? Ele não cedeu para virar uma coisa mais generalista e mais confortável. Não, ele é específico. Se você está atrás de um Wrangler, você está atrás de um Wrangler. Ponto. Não tem muitos outros concorrentes, sabe? Então a sua escolha é essa. É, eu fico de Wrangler. É, eu acho que o Wrangler... Eu sou um fã da Defender, tá? Eu acho que o Defender você pode ter como carro... É, como o único... De usar civilmente, na rua e na cidade, enfim. E supermercado com o seu Defender, tudo bem. Aliás, essa versão nova também chegou ao Brasil, a versão mais... Nossa, é muito linda. A de duas portas, né? Nossa, é muito linda. Só duas portas, o carro seria mais encurtado. 90 polígios. Que fica bem melhor. Fica bem melhor no Defender. E o Wrangler também tem as versões menorezinhas do que a Rubicon. Mas, enfim, eu acho que eu fico com o Defender. Por essa questão... Que ele encara também uma trilha. Tem todas as tecnologias. Tem tecnologia para submersão. Aguenta 900 milímetros de água. De transposição, né? De água, de capacidade de transposição. Enfim, e ele é um carro que você pode usar mais na cidade, enfim. E é por isso que eu fico com o Defender. Eu acho que ele é o carro mais... 900 milímetros. É mais coringa, né? É mais conveniente, assim, que o Wrangler. Eu acho que eu vou de Wrangler, cara. Vou de Wrangler por mais raizão também. E outra, eu convivi mais com o Wrangler. Eu ainda não guiei o Defender novo, dessa nova geração. Embora ele tenha todas as credenciais para ser tudo isso que a gente já falou. Mas o Wrangler eu dirigi mais. E é muito legal essa experiência de você poder tirar as portas e tal. Tipo, andar com o carro assim. É uma experiência também bacana, sabe? É mais diferente, né? É mais diferente, é mais... Mas essa cultura mesmo, né? E se eu estou escolhendo um carro para fazer isso aqui, que é o caso, eu vou no All-In, entendeu? Esse é o meu ponto. Porque se eu quero um SUV confortável também para levar a forma... Mas que de vez em quando eu faço uma trilha, eu nem consideraria nenhum dos dois. Sei lá, se eu fosse nesse caminho, eu escolheria um Range Rover, sabe? Ou um Sport, um Discovery. Que faz off-road pra cacete também. É isso. Mas se eu quero essa foto aqui, se eu quero eu tirar essa foto aqui, eu vou com o Wrangler. Cara, eu vou também de Jeep, mas eu não sou um praticante do mundo off-road, então eu tenho uma visão um pouco diferente, que é... Pra mim, se eu ganhar a Mega Sena, eu me vejo nesse carro aí, em Santa Mônica, na Orla de Santa Mônica, com tudo desmontado, uma prancha de surfer ali em cima. Tipo, eu acho esse carro como um lifestyle muito legal. Tipo, os dois são dois carraços, eu estaria muito feliz com qualquer um dos dois, mas eu acho o Jeep, tipo, muito lifestyle. É isso, mais descolado. Mais até do que o mundo off-road, que não é um mundo que eu conheço tão bem assim. Então, eu iria de Jeep, mas pelo lifestyle, não só pela capacidade de encarar lama e barro. Muito que bem. Deixa nos comentários a sua opinião, viu? Nos Estados Unidos, acho que o Cássio, a gente fez um vídeo com ele, e o Cássio fala, é uma hermandade de ter um Jeep Wrangler, as pessoas se comprometem na estrada. É, é isso mesmo. Cara, é um lifestyle mesmo nos Estados Unidos, mais que aqui, porque eles têm mais essa possibilidade do que a gente tem aqui no Brasil. Eu falo no vídeo do Rubicon que, se não me engano, posso estar errado a data, mas é tipo, desde 1950 que existe uma trilha anual, um clube de pessoas, o Rubicon Trail, sei lá o quê, que faz anual uma expedição para fazer todo ano a trilha. Tipo, realmente, você compra um Jeep e você está entrando numa comunidade. É tipo o Harley Davidson, né? Quando você compra a Harley, você está comprando, na verdade, a companhia para andar de Harley. E esse vídeo, esse vídeo até que você citou, Dani, era ele e o Duranes, e eu acho que eles foram para o lançamento do Need for Speed Hit, que foi em Miami, e eles ficaram com o Gladiator lá, tipo, emprestado de uma concessionária, de frota. E é isso, tipo, era na beira da praia de Gladiator, entendeu? Era isso que você queria, né? Era delícia, né, Marcelo, que você queria. Fala a verdade. Era isso, era isso. Se um dia eu ganhar muito dinheiro na vida, boa. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Encerramos, então. E passamos para o nosso debate. Vamos falar sobre Ferrari no geral, né? Voltamos a falar de Ferrari. Voltamos. Vamos falar, não só sobre a Ferrari Puro Sangue, que é o primeiro SUV da marca que chega em 2000... Não, chega em setembro, né? Chega em setembro. Isso é projeção? Isso é projeção. Projeção, o carro é. A única foto que saiu... O carro só tem camuflado, né? Eu achei, nossa, perdi. Essa notícia? Essa foto é original? É original, tá. Essa é original. Então volta aí rapidinho. Ah. É, tá meio diferente, né? É, bem projetado, tá meio diferente. É que a outra é a versão com calota. É super calota. Essa aí é a versão... Mas só para ter uma ideia do que mais ou menos pode ser, tá bom. Enfim, mas a Ferrari durante muito tempo falou, não, não vamos fazer SUV, isso aí é coisa para os outros. Tipo, quando a Porsche lançou, eles torceram o nariz. Quando a Lamborghini lançou, eles torceram o nariz. E agora vão lançar a Puro Sangue, que chega em setembro. E ao mesmo tempo anunciaram o primeiro elétrico para 2025 e falaram que até 2030, 80% da linha será eletrificada, ou seja, o elétrico ou híbrida. A pergunta é, a Ferrari finalmente abandonou a tradição e se rendeu? Sim. Sim. A resposta é sim. Afinal, não tem opinião, né? É que não tem opinião de correr. Você vê, eu estava vendo recentemente, por alguns diabos eu fui impactado no Instagram pelos algoritmos, pegando vídeo de jogador de futebol saindo do treino, os carros do jogador de futebol saindo do treino. E, velho, a quantidade de Rolls-Royce Cullinan que tem é impressionante. E é feio. E é feio, Padiabra. Ah, é muito. O que eu quero dizer é, você imagina o quanto que vai vender de SUV Ferrari e o quanto de dinheiro que eles vão fazer para fazer mais escondidas. É isso. É essa a questão. Exato. É como aconteceu com a Porsche, como aconteceu com a Lamborghini. A Lamborghini é a mesma coisa. A Urus é o carro mais vendido. É. Agora, a questão da eletrificação, aí já é uma outra necessidade, né? Porque daí, de fato, não é uma questão de nós precisamos de dinheiro, vamos fazer um SUV para vender muito. Aí é uma... Exatamente. É uma questão de emissões e de transformação da indústria que vai chegar nos super esportivos. Porque também, acho que se não ia começar um debate de... Se você for ampliar esse debate de meio ambiente, questões sociais e tudo mais, não dá para você ter uma marca como a Ferrari que simplesmente acha que, não, estou alheio aos problemas do mundo, vou continuar com meus V12 aqui aspirados e dane-se o resto, entendeu? Não tem como para um posicionamento de marca, entendeu? Para novos tempos. Inclusive, a Ferrari é o grande estandarte da Fórmula 1 que hoje em dia está muito focado e o foco da Fórmula 1 é em 2030 ter emissão zero no campeonato inteiro, na cadeia inteira. Então, no fim do menor sentido... Não sei se zero ou neutro, mas enfim... É neutro, net emission. Mas é isso, é muito irônico você achar que a Ferrari está dentro da Fórmula 1 com todos esses... Opa, alô! Chegou o telefone. Chegou o iFood. Não diga alô, diga olá, Galista. É muito irônico achar que ela estaria na Fórmula 1 com todo esse discurso e não no seu momento de marketing normal. Até porque a Ferrari vende muito para o quê? Para pessoas muito ricas de lugares, de países de primeiro mundo e a gente gosta de acreditar que essas pessoas já estão há algum tempo nessa teoria de eletrificação e tal e já estão cada vez mais acostumados com isso. Eu confesso que eu não estou por dentro, Hector, até de perguntar porque você fez uma matéria recente sobre isso, talvez você saiba responder. Na Europa, as emissões de poluentes ainda são envolvidas... A marca tem que ter um limite de poluentes ou é por unidade ou por carro? Não, ainda é a marca. Teve o caso, por exemplo, da Aston Martin que lançou junto com a Toyota o Cygnet, que era um 1.0 de 90 cavalos para compensar as emissões dos V2. Então, assim, mais do que a Ferrari se rendeu, a Ferrari foi obrigada a seguir por esse caminho. Não só de tudo isso que vocês falaram, de posicionamento de marca, de estilo, de lifestyle, de pensamento, mas também... Legislação. Se você não é, se você não tiver um híbrido, um elétrico, você não vai atender a norma de poluição do seu continente. A União Europeia vai banir carros a zero quilômetros a combustão a partir de 2035, se eu não me engano. A União Europeia. Então, assim, e a Ferrari está na União Europeia. A Ferrari garante que não vai deixar de fazer carros aí, serão híbridos, então. Porque 20% ela garante que continuará tendo como propulsão natural. Mas, enfim, natural, combustível, combustão. É, eu acho que 2035 você falou, né? É, 2035. Se não me falha a memória. Acho que, se tudo der certo e a gente conseguir resolver essas questões de... Resolver não, mas encaminhar a questão de eletrificação e o aquecimento global nesse sentido, daqui a 50 anos a gente volta a carro de combustão para entusiastas, para comprar para ir para a pista. É, mas assim, se a legislação não permite o carro na rua, os caras vão fazer uma série especial V12 para um milionário levar para a pista. Isso, vão levar para a pista. Exatamente. Isso não vai acabar nunca, pode ter certeza. Não, isso não. Ainda mais hoje em dia, o quanto de carro de trilhardário que a gente está vendo vender carro de série especial. O One-Off. É, o One-Off, com certeza que eles vão fazer carro de pista específico. São 15 lançamentos também que a Ferrari garantiu até 2026, então nos próximos 4 anos, incluindo aí o substituto da SF90. Que eu não sei qual que é, Daniel. Que eu não sei qual que é, porque o nome é confuso. Então, eu acho a SF90 mais fácil de reconhecer. Pois é, é mais insano. É, a SF90 é mais fácil. É tipo assim... Esses carros do topo, né, da gama da Ferrari são mais... São os chamarizes, né. Exato. E o elétrico também, a Ferrari se pronunciou, não deu detalhes, claro, mas garantiu que vai ser algo insano, que vai seguir todos os padrões da marca, que vai ser um super esportivo, enfim. É mesmo, eu acho que ia ser um hatch com tração dianteira. Acho que é pra calmar, né, a torcida contra... Vamos fazer um City Car. Porra, não tem que ir lá. Vamos fazer o próximo comparativo. É meio pra... Honda City versus Ferrari. Calma, calma. Ferrari Tinketinto. Calma, torcedor. Torcedores, calma. Torcedores, calma. É meio isso, né. E acredite, não fiquem chateados. Tenho certeza que o elétrico da Ferrari vai ser um... Bye-bye, cara. É, é, é. Rulando para o Tá Rolando, tem, na verdade, Mercedes-Benz Challenge, Interlagos. Essa aqui é a SF90, né? Ah, essa é a SF90? Olha lá. Nossa, que carro, hein, velho. Pelo amor de Deus. Com transmissão... É, bom. Volta lá, vamos lá. Então, no Tá Rolando, a gente tem essa semana a Mercedes-Benz Challenge. O Jesson tá que tá, hein, cara. É, não para de correr. Não para quieto. O final de semana passado foi sprint, agora é a Mercedes-Benz Challenge. Aonde que vai ser? Interlagos. Interlagos. É a segunda. Começou a Interlagos, foi pra Goiânia, agora retorna a Interlagos. Ficou bonitão esse carro. Ficou bonitão esse carro da Mercedes-Benz Challenge. É, a gente publicou um vídeo mostrando todos os specs do carro, né? Vale a pena assistir também. Lembrando que foi você que fechou esse patrocínio acelerado do lado. Sim. Pagou pro Gerson pra estampar... É o CLA45 AMG da geração anterior, né? É, muito legal. E é uma categoria legal, que é grid cheio, né? É, grid cheio. Carro pra cacete no grid. São duas categorias dentro, né? Tem 30 e poucos carros. É bem legal a Mercedes-Benz Challenge. E você vê tudo ao vivaço no Acelerados. E tem outra coisa que não tá rodando essa semana. Também tem comentário de Gerson Campos sobre o GP da Áustria, que aconteceu na semana passada. Então, vai daí, GC. Sobem, Acelerados. Ó, se tem alguém falando mal de mim no podcast aí, vocês conectem, hein? Não pude estar nesse aí, mas tô passando aqui rapidinho pra deixar um comentário sobre o GP da Áustria de Fórmula 1, vitória da Ferrari, mas não sem, antes, ter um pouquinho de emoção, né? Porque a Ferrari gosta de emoção. Ali a gente viu que na corrida sprint, né? Na sprint race do sábado, o Leclerc e o Sainz disputando posição entre eles, correndo o risco de ter um toque de lá pra trás. Quando tá muito claro que o Sainz não vai disputar o campeonato e que o Verstappen e o Leclerc podem chegar lá no final com uma diferença muito pequena e 1, 2, 5, 10 pontos podem definir o campeonato. Então, a gestão da Ferrari, assim, ela me impressiona a ponto de parecer algo amador, assim, né? E na corrida também, o Verstappen com um problema de equilíbrio ali, o Leclerc claramente mais rápido e mais uma vez a estratégia da Ferrari foi vencedora, mas não sem, antes, ter muita emoção, né? Porque o Leclerc parava, tinha que passar o Verstappen, parava, tinha que passar de novo e era o Verstappen, não era qualquer piloto. Foi um pouquinho arriscada, na minha opinião, mas eu acho que a questão principal é como eles ainda deixam os dois pilotos brigarem nessa altura do campeonato. Eu acho que isso aí pode cobrar lá na frente esses pontos que vão faltar e podem, eventualmente, aí dar o título pro Verstappen. E o Sainz, né? Tem essa questão da confiabilidade, a gente viu na corrida. Uma hora quebra a Red Bull, outra hora quebra a Ferrari, não sabemos se isso também pode definir o campeonato. Mas isso tá fora da mão do Binotto e do Christian Horner. A estratégia não, a estratégia tá na mão deles e no caso da Red Bull é muito clara. O Verstappen chega atrás do Pérez, dá licença, Pérez passa o Verstappen, não perde um segundo. E o Sainz e o Leclerc estão ali se matando, né? Tirando um o tempo do outro. Então eu acho que isso é muito, muito temerário. Mais um pódio pro Hamilton, provando que quem aposentou o Hamilton de duas urnas, ou de fato não gosta dele pessoalmente, ou não entende de automobilismo, né? Porque tava muito claro que uma hora as coisas iam se ajeitar e o cara não tem os números que tem, os títulos que tem. Por acaso, claro que o Russell é um excelente piloto, mas engatou o pódio na sequência aí o Hamilton provando que a Mercedes tá voltando aos poucos e em breve, breve aí quem sabe, beliscar uma vitória. Certo? Então vamos torcer aí pra Ferrari não fazer mais essas lambanças e ter um campeonato disputado. Agora o Leclerc 30 e poucos, se não me engano 38 pontos atrás do Verstappen, deu uma acendida no campeonato. Acho que é bem interessante aí pra gente continuar acompanhando. Essa primeira metade que acabou agora, segunda metade do campeonato começando. Valeu, deixa o seu like aí também. E agora roda a vinheta para o nosso válvula de escape com comentários sempre legais de vocês. Tem tempo, Marcelo, mas vamos deixar, essa é por último. Começando com o Luiz Fernando Ventura que suponho que seja cruzeirense. Ah, esse ano vai, hein Luiz? Acho que esse ano vai, hein Luiz? Mas outro dia o cruzeiro foi assaltado pelo VAR. Lamentado. Mas vamos subir zero, que eu tenho um amigo cruzeirense também que tá chateado que a série B não tá sendo como ele imaginava. Mas vamos lá. Até eu, Luiz Fernando, fala que o Tesla Model S Plaid é um carro top, né? O Tesla é top, mas que volantinho feio, viu? Só obrigado a concordar com o Luiz. Concordo também. E a Lexus, né, também fez um volante. Tem. Pra você que não viu este vídeo, dá um pulo lá que é bem legal, mas é um volante que ele não tem a parte de cima. Ele não tem a... É tipo um manche. Ele é tipo um manche, é. E o Rubinho falou que é bem complicado de guiar, porque na pista, principalmente, quando você vai girar o volante, o dedo escapa, porque não tem onde segurar. A parte de cima, né? E o Gustavo Bergman, qual o vídeo que ele comentou? É o do Q3 contra o Macan. Q3 contra o Macan. Então, ele fala exatamente isso que eu ia comentar. O concorrente do Macan é o Audi Q5 e não o Q3. A Macan e Q3 são carros de categorias diferentes e a comparação de valores deveria ser feita com o Q5. Mas, mesmo assim, valeu a matéria. Então, muito obrigado pela última parte, Gustavo. Não, mas... Bateu, bateu, bateu. A gente falou no último podcast, explicou a razão, porque, por uma questão de motor e porte, Macan e Q3 se assemelham mais em termos de mercado, de preço. Não, na verdade, sim. O concorrente direto é o Q5. O Bergman tem total razão nisso. Mas, o que a gente falou, são duas pautas diferentes. Exato. Macan contra a Q5 é uma pauta que a gente não fez ainda e provavelmente vai fazer em breve, que é por 500 mil reais, qual vale mais a pena? Macan ou Q5? A comparação com o Q3, como a gente falou, era que são dois carros, os dois SUVs de entrada da marca e aí a dúvida era, o Audi me atende o suficiente ou vale a pena eu pagar 100 mil a mais para ter um Porsche? Essa foi a pauta. A gente não errou o concorrente. A gente simplesmente trouxe dois carros que tinham acabado de ser lançados na época. Fazia uma semana, duas semanas que eles tinham sido lançados. Como diria meu querido papai Paulo Machado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ambas estão corretas e são abordagens diferentes para fazer a pauta. É que a gente publica vídeo todo dia, então tem que conseguir criar pautas. Então são duas pautas que a gente tirou dos mesmos carros. Exato. É mais vídeo para você, Gustavo. É mais vídeo. Agora o Luiz Henrique da Fonseca, muitos Luizes aqui nos nossos comentários e com um comentário maravilhoso. Me ajudem a fazer uma campanha para ajudar o Bococca a comprar outra blusa. Acho que já vi uns cinco vídeos do Acelerados e ele está todos com o mesmo. Eu acho que era o moletom da Rupi. Luiz Henrique da Fonseca, você tem total razão no que você está falando e tem dois problemas. O primeiro é, esses daí que eu uso são de cedeiro, como se fosse quase um patrocínio. Recebidos, recebidinhos. Ou eu uso, principalmente agora que está frio, ou eu uso o moletom da Reserva, do Acelerados, ou eu uso o moletom da Rupi. E aí o que acontece? Eu já ganhei mais de um, só de números, às vezes números diferentes, um é M, outro é G. Então eu estou sempre com a mesma blusa, mas não é exatamente a mesma blusa. Enfim, é só duas unidades do mesmo. São duas unidades do mesmo. E a segunda que é, eu não tenho a prática, como a gente grava menos, eu, você, o Héctor também, eu não tenho a prática que os caras têm de chegar lá com a malinha e oito roupas. Eu esqueço. Ou quando eu levo, eu esqueço de trocar por causa da correria. Então realmente você tem razão, Luiz Henrique, vou começar a me atentar a isso e tentar mudar as roupas quando a gente grava tudo no mesmo dia. Mas está valendo a vaquinha? Você quer que a gente faça? Porra, sempre. Se você quiser me botar em contato lá. Se a reserva quiser dar todas as blusas aceleradas e todas as camisetas e toda coisa, eu uso o reserva o dia inteiro. É isso, então eu vou dar um salve lá na reserva. É isso, pessoal. É isso, valeu. Por hoje é só. Muito obrigado, Marcelo, Héctor e Dani pela audiência. Vocês aí em casa ou na rua ou vindo e nos assistindo. É nóis. Obrigado pela assistência. Na fazenda também. Na casinha de salve. Na casinha de salve. E agora, para encerrar, o Cleber Machado agradecendo a presença do... Não teve o tenista, hein? Não teve o tenista. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Futebol no acelerados, aqui é emoção. Futebol no acelerado.